O Japão é conhecido pela sua alta expectativa de vida, e isso é ainda mais substancial em Okinawa, uma ilha japonesa. Em Okinawa, há mais pessoas com mais de 100 anos de vida do que em qualquer outro lugar do mundo. Por que os japoneses vivem vidas tão longas e satisfatórias? Será que por causa do que eles comem? Será que é por causa da quantidade de tempo que passam ao ar livre? Os autores Hector Garcia e Francesc Miralles entrevistaram muitos dos idosos japoneses em Okinawa e outras cidades japonesas, e descobriram que a razão deles para viver uma vida longa e feliz tem muito a ver com o seu Ikigai. Ikigai é uma palavra difícil de traduzir, mas informalmente poderíamos dizer que significa a razão que faz a vida valer a pena. Ikigai é a razão pela qual as pessoas saem da cama todas as manhãs sorrindo com alegria. Os autores escreveram dois livros sobre Ikigai, Ikigai, o Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, e The Ikigai Journey. Este último ainda sem tradução para o português. Neste vídeo, resumirei as 10 principais lições desses dois livros. Essas lições práticas ajudarão você a encontrar o seu Ikigai e a viver uma vida significativa. Primeira lição Encontre seu Ikigai Seu Ikigai está profundamente relacionado a fazer as coisas que você ama. Por que você se levantaria pela manhã, afinal, se não fosse para viver uma vida interessante e cheia de paixão? Os autores dizem que o Ikigai está na intersecção de quatro aspectos. O que você ama O que o mundo precisa Pelo que você pode ser pago E o que você é bom Para encontrar o seu Ikigai, faça o seguinte Passo 1 Desenhe os quatro círculos que tenham intersecções, como os que você vê na tela agora. Cada um desses círculos corresponde a uma categoria. Passo 2 Nomeie esses círculos da seguinte forma 1. O que você ama 2. O que o mundo precisa 3. Pelo que você pode ser pago 4. No que você é bom Passo 3 Percorra cada círculo e escreva o máximo de respostas que puder. Quando terminar, você verá que há certas coisas que se repetem ou se sobrepõem em dois ou mais círculos. A coisa que se repete em todos os quatro círculos pode ser o seu Ikigai. Por exemplo, vamos percorrer cada círculo e tentar responder essas quatro perguntas. Primeiro círculo O que você ama As coisas que você ama são aquelas que fazem você sentir tanto prazer que gostaria de ter mais tempo para elas. Você sente que poderia fazer essa atividade várias horas por dia, muitos dias por semana e nunca se cansaria delas. Se você está tendo dificuldades em encontrar respostas, então olhe para a sua vida e veja quais são as coisas que você está sempre fazendo em uma tarde de sábado. As coisas que você faz no sábado ou no fim de semana são bons indicadores das coisas que você ama. Por exemplo, para mim é ouvir audiolivros enquanto caminho no parque. Segundo círculo O que o mundo precisa? Esta parece um pouco abstrata demais para responder. É por isso que eu diria que a melhor estratégia é olhar para o seu entorno e ver quais são as coisas que a comunidade em que você vive precisa, quais são as coisas que o seu bairro precisa, quais são as coisas que a sua cidade, escola ou universidade precisam. Por exemplo, quando estava na universidade, eu odiava a forma como meus professores explicavam suas palestras. Eles falavam em uma linguagem muito complexa e perdiam muito tempo explicando uma única ideia. Alguns deles enchiam suas apresentações do PowerPoint com textos acadêmicos e simplesmente liam os textos dos slides para nós. Eu sempre sentia que estava perdendo tempo e não aprendendo o suficiente. Por isso, ao responder do que o mundo precisa, uma das minhas respostas foi professores que possam explicar as coisas de forma simples e eficaz, sem perder tempo. Terceiro círculo Pelo que você pode ser pago? Ao responder a esta pergunta, tente pensar quais são as coisas que você tem habilidade e também você gosta de fazer. Talvez você seja ótimo em editar vídeos de uma maneira muito original, ou talvez tenha um conhecimento profundo em Excel. Por exemplo, para mim, uma das coisas que escrevi foi ensinar inglês. Quarto círculo Este é auto-explicativo, mas se você tiver dificuldades em encontrar respostas, considere perguntar a alguns de seus amigos ou familiares no que eles acham que você é bom. Por exemplo, eles podem dizer que você é um ótimo ouvinte, ou que é muito organizado e detalhista. Eu sei que pode parecer estranho no começo chegar a um amigo e fazer essa pergunta, mas tente, eu posso garantir que você encontrará coisas bastante interessantes sobre você mesmo. Simplesmente diga, ei, estou fazendo um exercício para descobrir no que sou bom. Se você tivesse que dizer três coisas das quais eu sou bom, quais seriam essas três coisas? Por exemplo, quando eu perguntei aos meus amigos, vários deles disseram que eu sou bom em fazer apresentações em PowerPoint, e que consigo explicar as coisas de uma forma simples. Por experiência, posso dizer que você não conseguirá encontrar seu Ikigai na primeira tentativa. Você pode acabar tendo que tentar três ou quatro ideias antes. Por exemplo, no início pensei que ensinar inglês seria o meu Ikigai, mas depois de algumas pesquisas descobri que gosto de ensinar, mas não inglês. E também que me sentia exausto quando explicava algo a alguém pessoalmente. Então decidi encontrar outra coisa para ensinar, algo que não fosse inglês e não fosse ao vivo ou presencial. Acabei tentando três coisas diferentes e demorei quase quatro meses até encontrar algo que realmente me apaixonasse. Hoje posso dizer que graças aos exercícios como este encontrei meu Ikigai. O trabalho que estou fazendo neste canal é o meu Ikigai. Se voltarmos um pouco e olharmos para as respostas que dei como exemplo em cada círculo, você verá que, para mim, este canal cai na intersecção de todos os quatro círculos. Adoro ouvir audiolivros e este canal é sobre livros. Eu odiava explicações complexas e acho que o mundo precisava de pessoas que possam explicar as coisas de forma muito simples. E este canal é sobre simplicidade. Gosto de ensinar e este canal é uma forma de ensinar. Meus amigos me disseram que eu sou bom em PowerPoint e posso explicar as coisas de forma eficaz. E estes vídeos são como apresentações. Novamente, encontrar seu Ikigai é um processo, não um evento único e pode levar algum tempo até que você o descubra. Se quiser levar essa ideia mais a sério, eu tenho outro vídeo sobre como encontrar sua paixão e transformá-la em um negócio. As técnicas que compartilho lá são ainda mais detalhadas e úteis do que esta. Vou colocar este vídeo no canto direito da tela e na descrição. Dê uma olhada lá depois que terminar de assistir este vídeo. Na cultura japonesa, copiar não é algo negativo, desde que a coisa copiada seja melhorada no processo. Osamu Tezuka, considerado o pai do mangá, baseou seu estilo em desenhos da Disney, quadrinhos americanos e desenhos tradicionais japoneses. Os japoneses acreditam que quando você copia algo e o torna melhor, está tornando o mundo um lugar melhor. Se há algo que você ama e quer aprender a fazer bem, copie as pessoas que você admira e tente fazer melhor do que elas. A ideia não é plagiar, claro, mas sim aprender com as pessoas que você admira. Se você é um escritor de ficção, por exemplo, vamos ver como poderia copiar outros escritores. Tenha em mente que este método é válido para outras coisas além da escrita. Examine o último romance que o impressionou. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Agora, tente encontrar outros romances que não tenham esses mesmos pontos fracos. Como essas fraquezas foram resolvidas nesses outros trabalhos? Comece um trabalho que reúna todas essas qualidades, acrescentando a eles suas qualidades e estilos originais. Você pode usar esse método para copiar qualquer coisa, como criar um canal de YouTube ou criar um negócio. Veja este canal do YouTube, por exemplo. Não é minha ideia original. Peguei a ideia, estudei os canais existentes e adicionei o meu toque. Estou feliz que os autores incluíram esta lição, porque esta é uma das dicas que me ajudaram na minha jornada nos negócios. Quando eu estava começando, sempre pensei que a minha ideia de negócio tinha que ser algo original e novo. Mas a taxa de sucesso e as dificuldades que vêm com a ideia original são muitas. Se você é um novo empreendedor e tem pouca experiência na criação de um negócio, terá uma chance maior de sucesso se copiar e melhorar as ideias existentes, em vez de perseguir uma ideia ou produto que não foi comprovado. Terceira lição. Inclua pelo menos uma impossibilidade em sua agenda. Com que frequência você se pega escolhendo a maneira mais fácil de fazer as coisas? É assim que adotamos a maioria dos nossos hábitos, principalmente os ruins, seguindo o caminho de menor resistência. Você fará isso por anos até que seu corpo lhe dê um aviso ou você passe por uma crise que o force a mudar. Mudar é uma coisa tão assustadora que acabamos fazendo apenas pequenos ajustes que não nos fazem avançar muito. Desafiar sua zona de conforto permite que você cresça e amadureça. As crianças sempre fazem isso, mas quando nos tornamos adultos, aprendemos que podemos nos machucar e que somos vulneráveis. E a tendência é que nos tornemos menos corajosos. É por isso que os autores sugerem que você aplique o conceito do efeito Shinkansen à sua vida. O efeito Shinkansen é um método para resolver problemas através de uma mudança radical. A ideia é que, para fazer desenvolvimentos efetivos, é preciso mirar alto. Por exemplo, se você for o CEO de uma empresa e o diretor lhe disser que sua empresa precisa reduzir os custos em 5%, você dirá para ele pensar em maneiras de reduzir os custos em 50%. Parece loucura, mas os resultados são incríveis. Na verdade, foi assim que surgiram os famosos trens-bala japoneses. Eles precisavam de trens mais rápidos. Os trens mais rápidos do mundo naquela época chegavam a 100 km por hora. Em vez de mirar em 115 ou 120 km por hora, eles miraram em 200 km por hora. A ideia parecia impossível, mas eles começaram do zero desafiando as ideias básicas de como era um trem e como ele se movia e fizeram acontecer. Inclusive, Shinkansen significa literalmente trem-bala. Seu Ikigai pode estar relacionado a algo que você acha impossível agora, mas dar a si mesmo permissão para persegui-lo pode transformá-lo em um sonho possível. A vida é cheia de montanhas que acreditamos serem proibidas ou que acreditamos ser incapazes de escalar, mas o nevoeiro que esconde o caminho geralmente está em nossas lentes, não no caminho em si. Há muitas coisas que você pode ter rotulado como impossíveis, mas isso não significa que elas sejam. Apenas para citar alguns exemplos. Grande parte da tecnologia que temos hoje seria considerada impossível há algumas décadas. A única razão pela qual temos nanochips, satélites e conexão sem fio é porque alguém se atreveu a sonhar com essas coisas. Para definir seu primeiro objetivo Shinkansen, você precisa encontrar uma meta aparentemente impossível de alcançar. Não tenha medo de anotar esses objetivos aparentemente absurdos. Anote o que você vai fazer, como e quando. O segredo é que você precisa dividir essas metas em pelo menos 10 etapas realizáveis. Por exemplo, se você é uma pessoa tímida e seu objetivo é ser capaz de dar uma palestra para mil pessoas, você pode começar planejando seu objetivo Shinkansen lendo livros sobre como falar em público ou fazendo um curso de oratória. Um dos passos pode estar relacionado a dar palestras menores, para talvez 10 ou 20 pessoas. E para se motivar, faça uma lista de coisas impossíveis que, afinal, não eram tão impossíveis assim. Pense em você alguns anos atrás. Que tipo de coisas você pensou que nunca conseguiria, mas conseguiu? Um dos autores, Hector Garcia, conta que, quando mais novo, achava que nunca conseguiria realizar o sonho de viajar para o Japão. Mas, na época em que escreveu este livro, já morava no Japão há 12 anos. Se você quer mais do que sobrevivência, precisa ir um pouco além da sua zona de conforto. Para tornar-se gradualmente mais corajoso, tente viver uma pequena aventura por dia. Mesmo coisas simples, como fazer um curso sobre um assunto que você não conhece, ou fazer amizade com pessoas diferentes de você, podem te mostrar um mundo novo. Quarta lição. Procure um mentor que possa griá-lo em sua paixão. Se você está tentando melhorar uma habilidade, certamente aprenderá mais com um mentor experiente e paciente do que com todos os cursos que poderia fazer. Um bom mentor irá ensiná-lo, mantê-lo desafiado e concentrado, e irá cobrá-lo da responsabilidade pelas coisas que você promete fazer. Você é o único que pode decidir quem é a pessoa certa para ser o seu mentor. Pode ser um especialista, um terapeuta, um consultor ou até mesmo um amigo. Mas se você ainda não encontrou um mentor, pode tentar usar algumas técnicas de auto-coaching enquanto não encontra um. Aqui estão algumas delas. 1. Use o YouTube para ver outras pessoas fazendo o que você está tentando aprender. 2. Tome notas enquanto observa ou ouve pessoas que você admira. 3. Faça perguntas em fóruns especializados. 4. Faça o seu trabalho e compare-o com o trabalho de um profissional, alguém que você admira. Por exemplo, se você quer ser um tradutor, pode tentar traduzir o capítulo de um livro, depois compará-lo com a tradução oficial e analisar as diferenças. 5. Leia biografias ou livros escritos por pessoas que alcançaram o mesmo que você está tentando alcançar. 5. Pratique a paciência e a perseverança. Uma das primeiras palavras que os alunos de japonês adquirem quando fazem um curso de língua japonesa é gambarimás. Segundo os autores, pode ser traduzido como persista até o fim. Ou seja teimoso e determinado até alcançar o que pretende fazer. Essa é uma ideia comum no Japão e os japoneses são conhecidos por sua determinação e força. Alcançar um alto nível de habilidade no que você gosta de fazer requer paciência e prática. Malcolm Gladwell, o autor de Blink e Outliers, diz que precisamos praticar uma habilidade por 10 mil horas até dominá-la. A questão principal aqui então é, qual paixão ou ikigai o motiva o suficiente para que dedique sua vida a ela? Uma coisa importante é ter em mente que nem todos os tipos de prática levam ao progresso. Você precisa ter um plano bem elaborado, com metas menores, metas e prazos definidos. E uma forma eficaz de receber feedback constante e relevante sobre seu progresso. Sexta lição, compartilhe sua paixão com pessoas que pensam como você, para que possam aprender e melhorar juntos. Uma das coisas que os japoneses acreditam é que ninguém pode contribuir sozinho para uma causa ou objetivo tanto quanto um grupo. O conceito de gashuku, ou o que chamamos de reunião off-site, é quando os colegas de trabalho se reúnem em um local com um objetivo em comum. Melhorar suas habilidades usando as ideias e o apoio da equipe. Pode ser um grupo de atletas em um acampamento ou um grupo de empresários em um hotel. Cercar-se de um círculo de pessoas em que você confia e admira o ajudará a desenvolver seu Ikigai. Cerque-se de pessoas que sempre ou quase sempre lhe proporcionam otimismo e boas energias, que fazem você se sentir querido e que inspiram confiança em você. Essas pessoas também entenderão quando você precisar dedicar tempo ao seu Ikigai e, em vez de exigir atenção, ajudarão você a ficar longe de distrações. Escolha um local e um horário em que você esteja livre de distrações e dedique-se à sua paixão, sozinho ou na companhia dessas pessoas incríveis que tenham interesse em comum com você. Esses retiros também aceleram nosso desenvolvimento de habilidades. Por exemplo, se você fizer uma aula de desenho uma vez por semana durante uma hora, em três meses terá dedicado 12 horas ao desenho. Mas se você passar um final de semana em um hotel com outros artistas e todos vocês dedicarem 12 horas por dia ao desenho, terão alcançado em um final de semana o equivalente a seis meses dedicados à sua arte. Estar longe de suas preocupações cotidianas o ajudará a concentrar suas energias e você desenvolverá suas habilidades e aprenderá muito mais rápido. Sétima lição. Recupere seus valores e sonhos de infância. Se você está tendo dificuldades de encontrar o seu Ikigai, as memórias de sua infância podem ajudá-lo. Pense em todas as coisas que você sonhou em fazer quando criança. Você acha que poderia recuperar alguns desses sonhos de infância? As coisas pelas quais você era apaixonado quando criança oferecem pistas sobre quem você é, seu potencial e seu Ikigai. Isso porque a mente de uma criança está livre das pressões da sociedade adulta. Quando você era criança, acreditava que tudo era possível e os sonhos que tinha em seu coração estavam ligados ao seu verdadeiro eu. Coloque tudo o que você queria ser e fazer quando criança em um pedaço de papel. Tente responder essas perguntas. Quais são os três sonhos de infância que ainda não realizei? Ainda quero realizar esses sonhos? Se sim, como posso fazer? Quais são as três coisas que posso fazer para que cada um desses sonhos ganhe forma? Quando posso começar a fazer essas coisas? Há uma coisa específica e importante que você sabia fazer quando criança e que os autores dizem que você deve recuperar. Há capacidade de se surpreender com o mundo. Quando uma criança diz, olha, o que ela está dizendo é, veja como isso é incrível. Assim como você fez quando criança, sonhe com novas aventuras e depois as torne realidade. Oitava lição. Liga os pontos do seu passado para entender o seu presente. Já falei antes neste canal sobre como estudar a história da economia pode nos ajudar a prever o futuro. No livro Ikigai, os autores dão conselhos muito semelhantes, mas a nível pessoal. Assim como a economia, sua vida também é uma sequência de ciclos de causa e consequência. Pense em sua vida nos últimos cinco anos e escreva sua história. Quais foram os principais eventos, por que eles aconteceram e o que aconteceu logo depois deles como consequência? Quando você estudar seu passado e entender suas ações e motivações, entenderá como chegou onde está hoje. E então, você pode estudar seu presente para descobrir onde ele o levará nos próximos cinco anos. O que você tem dedicado a maior parte do seu tempo e esforço ultimamente. Onde o seu presente está te levando. Nona lição. Mantenha-se ativo. Não se aposente. Esta lição é simples, mas parece ser uma das lições mais importantes que os autores aprenderam com os idosos japoneses. A aposentadoria pode ser incrivelmente enganosa. Passamos grande parte da nossa vida profissional sonhando com a aposentadoria. Esperamos que, quando chegarmos lá, teremos qualidade de vida e tempo para finalmente sermos felizes. Mas a maioria das pessoas entrevistadas pelos autores disse que atribuía sua longevidade ao fato de nunca ter se aposentado. Todos eles, mesmo os mais velhos, acordavam cedo e se mantinham ocupados ao longo do dia. Não estou dizendo que você precisa trabalhar para sempre da mesma maneira que faz hoje. Você não precisa ficar no escritório 8 horas por dia, 5 dias por semana, até os 90 anos. Ikigai é manter-se ocupado com coisas que lhe dão prazer. Pode ser o escritório, mas pode ser uma coisa completamente diferente. É um objetivo interessante que você precisa alcançar naquele dia e que te faz pular da cama, animado por causa dele. Apenas certifique-se de permanecer ativo e apaixonado pela vida. Não importa quantos anos você tenha. Décima lição. Estabeleça um horário sem telas e sem vida virtual. Os autores chamam de dieta digital. Os autores não estão tentando vilanizar a tecnologia. Pelo contrário, o Japão é muito conhecido pela sua tecnologia avançada, afinal de contas. Mas os japoneses também amam as coisas bem feitas e gostam de levar o tempo que for necessário para fazê-las. Eles não se importam em acelerar tanto quanto não se importam em desacelerar. A tecnologia tornou a vida muito mais fácil e não deve ser desperdiçada, mas o problema surge quando você perde o controle. Se você acha que sua vida não funcionaria sem seu telefone nem por um dia, há uma grande chance de que você seja viciado em tecnologia e de que isso esteja afetando a sua qualidade de vida. Se você está se perguntando como a tecnologia pode tornar a vida menos agradável, aqui está um exemplo simples. Preste atenção na maneira como você tira suas fotos de viagem hoje. Se uma foto não fica boa, você tira outra. Ou mais dez. E diz a si mesmo que escolherá as melhores mais tarde. Você acaba com uma pilha de lixo na pasta da câmera do seu celular, o que, por sua vez, dificulta encontrar as fotos que você realmente gosta. Agora, imagine o que você faria se tivesse uma câmera analógica. Aquelas câmeras antigas que usavam rolo de filme e você tinha que imprimir as fotos para vê-las. Você pararia para apreciar o lugar antes de tirar a foto, não é mesmo? Você aproveitaria mais a viagem e só tiraria fotos quando valesse a pena. Você escolheria os lugares essenciais, as pessoas certas. Assim como um poeta escolhe as palavras essenciais. Nem mais, nem menos. Agora, não estou dizendo que rolos de filme são melhores que as câmeras digitais. Se você já tirou fotos com rolo de filme, sabe que a grande desvantagem é que você não pode ver as fotos até poder revelar. Então, se não ficar boa, não há como voltar atrás. Você não precisa parar de usar sua câmera digital, mas pode mudar sua atitude em relação à maneira como tira fotos e aproveita suas viagens. Tire fotos e grave vídeos apenas quando valer a pena. Use seu telefone celular para melhorar sua vida, não para trazer desordem. Qualquer coisa que o ajude a limpar seu espaço mental e libere sua energia criativa será boa para o seu Ikigai. A tecnologia tornou a vida mais rápida. Mas de que adianta ir mais rápido se você continua sem tempo para aproveitar a vida? A velocidade nos obriga a viver uma vida de baixa qualidade. Você não tem tempo para cozinhar ou comer comida de qualidade. Você não tem tempo para cuidar de seus entes queridos. Você não consegue aproveitar o momento porque está preocupado com o que tem que fazer depois. Qualidade é mais importante do que quantidade em todos os aspectos da vida. Quando você tem tão pouco tempo, você acaba sendo multitarefa. Você pode sentir que está fazendo o melhor uso do seu tempo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não está fazendo nenhuma delas apropriadamente. Os autores consideram a multitarefa um dos grandes problemas do nosso tempo. Se você está enviando mensagem de texto para alguém e almoçando ao mesmo tempo, você não está aproveitando de verdade nem a comida nem a conversa. Como diz o ditado, se você mirar em dois patos, não vai acertar em nenhum dos dois. Então, aqui estão algumas dicas finais para ajudá-lo a permanecer no presente e valorizar cada instante. Dica 1. Passe um ou dois dias longe de seus dispositivos e analise como você se sente. Sua vida funciona sem tecnologia? Você realmente precisa de todos os dispositivos e aplicativos que possui? Dica 2. Controle o seu uso da tecnologia. Coloque seu celular no modo avião durante um determinado tempo, a certa hora do dia. Verifique as redes sociais o mínimo possível e em um prazo fixo. Concentre-se nas notícias que o ajudam a viver melhor. Dê preferência a encontros físicos em vez de virtuais. Dica 3. Priorize qualidade sobre quantidade. Você deve Ter menos roupas, mas de qualidade, para que durem mais. Ter menos tarefas para fazer, mas faça as que importam. Ter menos amigos, mas que realmente se importam com você. Comer menos, mas alimentos nutritivos e preparados em casa. Trabalhar menos, mas com qualidade e foco. Dica 4. Leve o tempo necessário para fazer as coisas. Se você estiver comendo, afaste o telefone da mesa e não olhe para ele até terminar de comer. Se for passear, aproveite o passeio como se fosse a coisa mais importante que você tem para fazer. Se você estiver tomando banho, lendo um livro ou conversando com alguém, aproveite como se fosse o último banho, o último livro ou a última conversa com um amigo que você terá. Esses dois livros trazem mais de 35 lições para ajudá-lo a viver uma vida melhor. Mas já abordei muitas dessas lições em diferentes livros aqui neste canal. Você provavelmente está vendo esses livros como uma playlist na tela. Dê uma olhada se tiver interesse no assunto. Obrigado por assistir! E aí Amém.